Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Esse foi um dos pontos mais polêmicos do pacote de 27 medidas do governo do Estado. A proposta de Estado mínimo é clara. E a partir da sanção do governador, a Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, FEPAGRO, Fundação Zoobotânica, Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec, Fundação de Economia e Estatística, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Região, a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos e a Fundação Piratini, que é responsável pela TVE e FM Cultura, deixam de existir.